Olá, como é que tá você? Tudo bem? Espero que seja tudo ótimo. Bom, se você entrou neste vídeo caindo de paraquedas e não sabe exatamente o que tá acontecendo, eu peço que você retorne um passo e assista o vídeo anterior que dá uma visão mais geral da coisa pra você compreender melhor tudo aquilo que tá em jogo nesse mundo do tour virtual, tá? Aí, uma vez assistido, volte pra cá. Agora, você que já assistiu o primeiro vídeo e decidiu continuar e está aqui com a gente, é uma honra tê-lo aqui. A sua presença é muito boa. Então, você deve estar gostando do assunto e deve estar se perguntando, será que isso é pra mim? Se você tá aqui, é porque deve ser pra você. Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. De repente, você acaba se convencendo se é isso que você quer, se é isso que você precisa ou não. E aí, a gente passa pro próximo vídeo que você vai ver novos detalhes. Por enquanto, vamos ficar conversando aqui pelo seguinte. Vamos conhecer melhor o mercado, esse mercado do tour virtual ou tour 3D. As pessoas ainda não chegaram a uma conclusão, né? Aliás, vamos começar por isso daí. Esse mercado é tão novo ainda, que não tem ainda uma ideia correta sequer do nome. Tem quem chame de foto 360, foto esférica. Tem quem chama de pano, de panorâmica. Ou panorâmica 360, ou a pano 360. Quando você pega essas fotos e coloca uma vinculada à outra, por esses botões que você vai andando, né? Da fachada vai pro hall de entrada, do hall de entrada pra sala, da sala pros quartos. Então, aí você começa a ter uma navegação. Então, você tem um tour. Então, o pessoal chama de tour virtual. Ou tour virtual 360. Mas a coisa parece que tá tomando um outro caminho. E está se tornando o tour 3D. Talvez até por ficar mais breve, mais curto, né? Pra se falar. Então, vamos começar pelo seguinte. Uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem e vão fazer pra você é... Ah, isso funciona com óculos? Né? Esse tour virtual, esse tour 3D é com óculos? Esse óculos é o óculos VR. Nós já mencionamos esse óculos no vídeo anterior. É praticamente isso aqui, ó. Tem vários modelos, vários formatos. Então, você tem este óculos. E com ele, você começa a ter uma imersão. Por que ele é vantajoso? Qual a vantagem dele? A partir do momento que você fecha todos os seus sentidos, você concentra e aumenta essa imersão, tá? Até se você não viu na internet, tem muita, muita. É o famoso pegadinha, né? Ou fail. Sobre esse tipo de imersão baseado em acidentes. Então, a pessoa tá lá com óculos. Eu vou colocar aqui um videozinho pra vocês. Baseado neles daí. O jogo é mais ou menos o seguinte. Imagine que você esteja em cima de um prédio, uma arranha-celma muito alto. E existe uma madeira. Uma pequena madeira comprida. E você tem que vir andando em cima dessa madeira pra chegar até na ponta dela, tá? Na ponta dela, às vezes, tem algum objetivo ou tem que pegar alguma coisa e tal. Mas, muitas vezes, você precisa saltar dela pro outro prédio ou algo do tipo. As pessoas se esquecem completamente que estão num jogo e pulam, se arrebentam na parede, pulam em cima da televisão, elas caem. Existem acidentes, as pessoas se machucam com isso. Por quê? Porque elas esquecem completamente dessa realidade e entram numa realidade virtual. VR, Virtual Reality, Realidade Virtual. Então, cuidado. Se você ainda não é um expert e quiser testar esse tipo de coisa, recomendo que faça sentado com jogos que autorizem a utilização sentado pra não sair pulando. Ainda assim, sentado. Procure na internet os fails, os erros de pessoas sentadas que simplesmente se jogam na cadeira, se jogam no sofá, caem no chão e ainda assim se acidentam. Tem uma história muito interessante. Não é bem realidade virtual, é quase que uma aumentada. Existem ainda diferenças nesses conceitos. É uma realidade aumentada com 3D. Eu comprei a televisão 3D com óculos, aquele óculos 3D. É isso que a gente usa no cinema. Cada tipo, seja passivo ou ativo, tem a sua vantagem ou desvantagem, seja lá qual for a situação. A questão é que na televisão o óculos ativo funciona que é uma maravilha. As coisas parecem que simplesmente saem da tela. E quando eu comprei, já faz algum tempo, eu coloquei meu sogro e minha sogra, os dois sentados assim na frente da televisão. E eu fiquei atrás deles. Eu tinha colocado o filme dos Vingadores. A cena é que o arqueiro, o gavião, ele pula do prédio e ele pula e gira, dá um 180 e joga uma flecha. Na hora que ele joga a flecha, aquela flecha sai da tela. O meu sogro começou a cada um com a cabeça. Bup! Eles desviaram. E ali a gente já percebe que não importa quem seja, se está acostumado ou não, a idade, se é criança, se é mais velho, se sabe o que está acontecendo ou não, você realmente entra nesse universo. E não é um óculos desse VR totalmente fechado, é um óculos desse aqui, você coloca e assiste a televisão. É igual do cinema, você deve saber. E é muito louco, é muito louco você ver. Quando você vê, você já pulou do sofá. Então imagine um óculos VR que te tampa toda os sentidos, te coloca num sensorial diferente e te leva para uma dimensão diferente. Então cuidado com os acidentes. Bom, respondendo a pergunta no tour virtual, é com óculos? Sim, pode colocar óculos, não tem problema nenhum. Pelo contrário, é até muito legal, muito interessante. Imagina você conhecer sua casa nova, avaliar uma planta, você pede para um arquiteto desenvolver uma planta da sua casa, e aí você vai lá para conhecer e você coloca aquele óculos e você se sente dentro da casa. É muito bacana, não tenha dúvida disso. Mas, mas, por enquanto, eu não acredito nisso. Por quê? Em primeiro lugar, seus óculos são caros. Em segundo lugar, o óculos tem contato direto com sua pele, com seus olhos. Basta uma conjuntivite e pode transmitir de uma pessoa para outra na utilização do óculos. Então, eu não acredito que as pessoas vão sair usando óculos público, né? É que nem tinha em shopping, que as pessoas colocam. Eu não recomendo que você utilize esses óculos que são públicos. Por mais que passe um álcool, alguma coisa, não é legal, tá? Eu uso, eu tenho aqui, eu sei como que funciona. Eu sei que tem contato com suor. Dependendo do filme, a pessoa pode chorar, vai ter contato com lágrima. Esse simples contato tem conjuntivite, tem uma série de fatores que não é bacana. Então, eu já te oriento a orientar os seus clientes a tirar isso da cabeça, pelo menos por enquanto, que não é todo mundo que tem. O fato é que o óculos é muito legal, mas é quando ele é seu. Você tem que pensar no óculos como se ele fosse o seu sapato, a sua meia. Não é um negócio que a gente fica compartilhando toda hora. Então, não é tão simples assim. Algumas imobiliárias já vieram me questionar, no sentido consultivo, né? Uma consultoria, vieram me perguntar. Ah, você acredita que se montarmos uma sala climatizada, liga lá um ar-condicionado, uma luzinha bem bacana, pega lá uns 10 melhores imóveis para aquele cliente, ele senta num sofá e ali ele vai conhecer as casas com óculos. Olha, isso é fantástico, tá? Eu não tenho dúvida de que é bacana. Eu não tenho a menor dúvida de que eu mesmo, eu adoraria ter isso, eu acho ótimo. Eu assisto meus filmes com óculos VR. Mas é isso que eu estou te falando. Não dá para você colocar um óculos bom para cada pessoa. Pode ter o risco dessa pessoa, de repente, ter alguma doença, alguma coisa a ser transmissível. Isso não é legal. Tem um outro problema, que tem pessoas que simplesmente não conseguem se adaptar. Tem, não sei se é uma epilepsia, sei lá o que, que de fato, mas não conseguem, não colocam óculos e chegam a enjoar de verdade. Então, não é todo mundo que vai de fato usar. Então, eu acredito que o óculos, pelo menos por enquanto, não é um veículo adequado para levar essa tecnologia ao grande público. Então, hoje o tour virtual já está assim, já. Esse que os profissionais já produzem dentro do house tour, já é assim, sim, com certeza. Você pode, eu não coloco, mas tem um botãozinho. Se quiser ativa, aparece o botãozinho e a pessoa já pode utilizar o tour virtual com óculos. Mas, eu estou freando isso, por enquanto, pelo menos, até mudar a minha ideia. Se alguém tiver alguma ideia diferente, por gentileza, deixe aqui nos comentários, deixe a sua opinião, a sua sugestão. É sempre muito bem-vindo. Mas, eu acredito que, por hora, o óculos VR não seja ainda o veículo para essa tecnologia. Se quiser, fala, não, eu prometi para o meu cliente que ia ter. Tá bom, não tem problema, tá? Tanto com o software pago, esse que eu também dou o treinamento, tanto como o software integrado, como ferramenta na plataforma do house tour, os dois possuem o sistema para o óculos. O óculos VR, o seu cliente poderá ver a sua casa, o seu imóvel, com o óculos VR. Até aí, não tem problema nenhum, você pode prometer isso. Mas, no geral, já fica aqui a minha opinião profissional de que não se comprometa a ficar fazendo isso abertamente. E peço até que você seja honesto com o seu cliente e oriente da melhor maneira. Fala, olha, faça o tour virtual funcionar simplesmente. Não faça o tour com óculos que tem problemas. Explica isso aí para ele, tá bom? É uma questão. A outra, que me perguntam muito, é fazer sem a navegação, sem o tour. Apenas colocação de fotos 360. É legal, muito legal também. Você pode utilizar isso, inclusive, no YouTube, tá? Se quiser, eu te ensino também a fazer um vídeo com as fotos 360, que vai funcionar perfeitamente e vai rodar, inclusive, com óculos, tá? Funciona muito bem. Só que o que acontece? Você não tem a dimensão. Você não sabe se aquele quarto fica para lá ou para lá. Se a janela fica para o sol, se é para a sombra, se a piscina é do lado de cá, se é na frente ou no fundo. A navegação te dá uma perfeita ideia do imóvel. Então, a pessoa, se ela fala assim, não, eu quero visitar o imóvel porque eu estou interessado em comprar. Ela vai já com interesse real mesmo de avaliar o imóvel com a finalidade já de compra, de locação. Não vai ficar perdendo o tempo dela nem o seu, como profissional, como corretor, o que seja. Então, é muito mais interessante o tour virtual porque ele completa essa missão, tá? Mas nada impede você fazer essas fotos e simplesmente colocar no Facebook. Face funciona, a foto 360, você não precisa de nada. Não precisa de site, não precisa de absolutamente nada. E se você montar o vídeo 360 com as fotos, você também consegue fazer essa situação funcionar em formato de vídeo com o acelerômetro no YouTube. O que é o acelerômetro? O acelerômetro, quando você está com o celular e vira o celular, é como se você estivesse olhando por uma janela, né? Você continua mudando a perspectiva de onde você olha. Então, se eu estiver olhando para um corredor e virar o celular, eu vou virar a foto de verdade. Então, eu consigo girar, conhecer a casa olhando através do celular. Isso é um acelerômetro. É um giroscópico, né? Para manter o norte e o sul, cada um no seu lugar, conforme você movimenta o seu celular. Basicamente, a explicação mais fácil de ser compreendida é essa, tá? Não é exatamente isso, mas para compreender, essa eu acho que é a melhor situação. Vamos prosseguir? Então, o que acontece? O óculos, eu não recomendo muito. Apesar de ser muito legal, é legal quando ele é para fins individualizados. Fins pessoais. Publicamente, público aberto, não é muito bacana, tá bom? Bom, como é que surgiu o House of Tours, na verdade? Eu vou te mostrar isso aqui para você entender qual é a necessidade. Em primeiro lugar, a primeira pessoa que apareceu na minha frente, que não era comercial, assim, loja, querendo colocar no Google. Isso tinha bastante já na época. Já tinha gente fazendo para Google Street View. Mas uma pessoa me procurou e falou o seguinte, eu tenho um imóvel, eu terminei de construir, ele construía para vender, um construtor. E custa 3 milhões e meio, né? Se eu for colocar isso aí para uma imobiliária, vai dar mais de 200 mil reais. A comissão, ele falou, eu não vou dar uma Mercedes, um Jaguar, um belo BMW em comissão. Ele falou, eu quero ficar com o dinheiro todo. Mas como é que eu vou fazer isso se toda pessoa me ligar, quiser saber do imóvel? Se toda pessoa quiser ver o imóvel, tiver que largar o que eu estou fazendo e ir lá no condomínio, abrir o condomínio para a pessoa ver. Isso é perda de tempo, é frustrante, é desgastante. E foi, eu não tenho tempo a perder. Eu preciso de uma ferramenta que a pessoa consiga ver todo o imóvel e só vai lá se realmente já tiver com uma proposta em andamento ou algo do tipo. Na época ele queria, que é porque eu tinha uma produtora, tenho uma produtora e fazia vídeos, faço vídeos. Ele queria um vídeo muito bem elaborado. Mas um vídeo, ele me pediu um vídeo não segmentado, daqueles que a gente corta para fazer edição. Ele queria um vídeo continuado para a pessoa ter essa noção para onde que fica o que. E aí, conversando com ele, eu propus. Eu falei, olha, tem um esquema tipo Google Street View que você, Camilo, eu falei, nossa, se tiver isso vai ser um negócio fantástico, né? A pessoa vai conseguir andar dentro da casa. Então, eu prometi para ele que eu ia fazer fotos, ia fazer um tour virtual, né? E faria um vídeo também, com drone, tudo certinho. Quando eu estava já em execução, eu pensei, onde que eu vou colocar isso? Ele não funciona simplesmente o tour virtual, eu preciso colocar em algum lugar. Eu preciso bolar um lugar para colocar online. E aí, eu perguntei se ele tinha algum site, eu falei, não, não tenho site, ele não tinha nada. Eu falei, bom, então eu vou fazer um. E comecei a pesquisar nesse sentido e falei, olha, por que não fazer um site de verdade nesse sentido? Mais pessoas devem ter esse tipo de preocupação. Então, eu montei o primeiro formato do House Tour, que era bem mais simples, mas que já tinha esse tipo de ferramenta, né? E outra pessoa já me ligou. E esse mesmo, que pediu o primeiro imóvel, já me pediu para um segundo imóvel. Eu já peguei e fiz os dois para ele. O fato é o seguinte, logo no começo, que eu comecei a fazer esses imóveis, um jornal me ligou e falou, pode parar. Nós temos interesse nessa ferramenta e queremos fazer um contrato com você. Então, você não vai mais lidar com o House Tour. E eu fiz um contrato com o jornal de exclusividade. Eu praticamente coloquei o House Tour na geladeira e fui trabalhar com o jornal. O jornal me colocou na capa, me deu página dupla, fez uma bela de uma publicidade, uma grande propaganda. E o próprio jornal também vendi o Tour virtual e vendeu bastante, colocou várias casas em anúncio. Trabalhei bastante. O fato é que, com o passar do tempo, eu comecei a ver que eu não precisava do jornal. Não precisava mesmo, porque as pessoas me ligavam. Elas viam o de outra pessoa, da imobiliária. A imobiliária, onde uma imobiliária começou a conversar com a outra, os corretores, eles conversam entre eles. As imobiliárias sabem o que a outra está fazendo, parece que elas se fiscalizam, não sei. Mas o telefone começou a tocar. E eu não vi a hora de vencer o meu contrato, para eu poder voltar para o meu trabalho. E eu estava tão feliz com o contrato, que eu assino um contrato de 18 meses. Demorou uma eternidade para passar isso. É sofrido você ver que você tem uma ferramenta fantástica. As pessoas querem aquilo e você não pode entregar. Então, o que eu fazia? Para quem me ligava, eu enviava a proposta para o jornal. E o jornal que acabava fechando isso, eles que acabavam vendendo isso. E eles lucravam, logicamente. Meu contrato era bom, mas não era ótimo. E aí, bom, enfim, acabou passando esse período. Demorou bastante, eu devo confessar. Mas passou e eu voltei para a Tila. Então, aí eu fiz o segundo formato do House of Tours. Fiz um upgrade nele e ficou um pouco mais interessante, mais bacana. Troquei equipamento, comprei equipamento novo. E aí, eu comecei a procurar as imobiliárias. Primeiro, eu fui atrás dos construtores. Eles têm um interesse maior, porque a comissão paga é muito alta. Então, é fácil você fazer valores de anúncio. Então, esse tour virtual facilita muito a vida do construtor. Ele não precisa ficar indo toda hora. A pessoa liga e fala, aqui em uma casa, ele manda um link. Só passa um linkzinho do House of Tours para a pessoa. A pessoa entra lá, tem foto, tem vídeo, tem um tour virtual, tem todo o descritivo, todas as informações. Se a pessoa quiser, de fato, ir no imóvel, é porque ela já filtrou bem. Ela já está bem interessada e isso ajuda muito. Inclusive, deixa eu te contar uma. O dono de uma imobiliária queria vender a casa dele num condomínio fechado. E já fazia quase dois anos que estava tentando vender. E não vendia. E ele já estava desanimado. E aí, ele me chamou e falou, olha, se você vender essa casa que é minha, eu vou fazer um contrato com você com bastante imóvel. E eu fui lá, fiz o tour virtual. Não fiz nada de especial. Só fiz o que tinha que ser feito. É o anúncio normal, que é igual para todo mundo. E nesse anúncio, eu não fiz nada de especial. Apesar da proposta, de ter outros imóveis. Não, eu fiz o que tinha que fazer. O anúncio é igual para todo mundo. Eu fiz o anúncio para ele. Na segunda semana, vendeu a casa. Acredite ou não. Ah, por quê? Ah, porque ficou muito melhor. Não, não, o fato é o seguinte. As pessoas que eventualmente poderiam comprar essa casa, estavam trabalhando. Você é lá, você é um advogado, um médico. É difícil ter um horário no meio do dia para ir lá ver a casa. E quem está procurando casa não vê uma, quer ver mais. A partir do momento que você quer ver mais, você quer tirar aquele dia perfeito para poder ver o máximo possível. E o dia perfeito nunca acontece. Você deixa para amanhã e o tempo passa. O fato que o tour virtual, a gente colocou na rede social, com 50 reais, a gente impulsionou, patrocinou o post com o anúncio. Foi assim, em 3, 4 dias, mais de 5 mil pessoas já tinham acessado o anúncio. E uma dessas que eu vou te falar, que é o perfil. A pessoa chega em casa, toma um banho, janta, deita lá no sofá, pega um tablet, um celular e vamos ver alguma casa. E numa dessas, a pessoa viu e falou, nossa, olha que casa bacana, uma piscina, serve perfeitamente para a gente. A pessoa viu e já idealizou que poderia funcionar para ele perfeitamente. Já de manhã me ligou e falou, eu vi um anúncio assado seu e essa casa você faz por tanto. Eles praticamente já negociaram por telefone. A pessoa foi lá pessoalmente na hora do almoço. Em 15 minutos constatou que a casa era aquilo que ele já tinha visto e comprou. Então, é o que acontece hoje com o anúncio 3D. Você expande essa possibilidade. Você coloca na rede social o imóvel. Quem está interessado e consegue ver, acaba não vendo outras casas. Porque ela já viu essa, viu que serve, ela dá por satisfeita. Ela não vai atrás, não vai procurar a perfeita para ela. Porque para procurar essa perfeita, ela tem que tirar o dia, ela tem que ir lá. É complicado. Eu vou falar isso já. Então, só para concluir. Eu acabei fazendo um contrato com essa imobiliária e deu muito certo. Vendeu a casa na segunda semana. E é assim que funciona quando eu comecei a segunda fase do house tour. Então, foi assim que o house tour surgiu. Foi com essas necessidades. Primeiro, do construtor que não queria pagar comissão. E a imobiliária que precisa fazer a venda e que não tem essa disponibilidade de profissional. Porque se cada pessoa que quiser ver uma casa, ele coloca um corretor para ir junto, haja corretor. Se cada pessoa que quiser ver uma casa não for com o corretor, é o corretor que de repente faz a venda. Que explica para ela que tem ali do lado tem um mercado, que tem uma escola, entendeu? Então, sem essa pessoa para ajudar a fazer a venda, às vezes a venda acaba não saindo. A pessoa chega lá e vê as vantagens da casa, às vezes chega numa energia num dia que não está legal. Enfim, o corretor consegue não gastar energia com o cliente que não ia virar nada. E quando o cliente chega já pronto, disposto, fala, olha, eu vi um anúncio, aquela casa é bacana. Eu já entrei no tour virtual, já passeei, olha, essa casa é ótima. O corretor já vai com outra energia. Ele não ficou perdendo tempo com um monte de gente que não ia virar nada. Então, são as duas circunstâncias principais dessa jogada. E assim nasceu o House Tour para atender esse mercado. Então, eu atendia uma parte de construtores e uma parte de imobiliária. E eventualmente tinham os particulares que viam o anúncio de alguma forma, entravam em contato e falavam, olha, eu quero um anúncio desse. E aí eu comecei a fazer também. E a coisa começou a crescer. Então, começou a crescer por quê? Vamos entrar nessa ideia agora. Por que o House Tour é tão bacana e está dando muito certo? Se você já procurou um imóvel, você sabe como isso é um processo doloroso, um processo penoso, que você tem que acordar cedo, disposto para tudo que vai acontecer. Você tem que ir lá na imobiliária. Aí ela vai pedir o cadastro. Às vezes você tem que deixar um documento, pega a chave. Nem todas entregam a chave. Às vezes você tem que colocar um funcionário no seu carro para ir junto, te acompanhar. Você não sabe quem é aquele cara. Você não sabe se tem Covid. Você está com a máscara direito. E aí você vai lá no imóvel, chega aquele imóvel fechado, que está tudo cheio de folha, sujo, uma janela que de repente não quer abrir. Ou se é um condomínio fechado, você fica 15 minutos na fila para conseguir entrar no condomínio. Quem nunca, né? Aí você fica lá até conseguir chegar à sua vez, chegar na portaria, se identificar e entender onde que fica o imóvel dentro do condomínio. É realmente trabalhoso. Sem falar que você tem que pôr o teu carro no trânsito, paciência. Pode estar um sol ardido, pode estar uma chuva gelada. Muita coisa pode acontecer. E aí você descobre que acabou o dia e você não viu mais que três ou quatro imóveis. Que você teve que em duas, três imobiliárias, pegar chave em lugares diferentes. É penoso. Quem já passou por isso sabe. É chato demais. É complicado. Penoso. É penoso. Então, quando você vai fazer um tour virtual, você prepara um dia específico que tem um sol bacana. No treinamento você vai ver os melhores horários para que isso aconteça da melhor forma. Então, você já combina com a imobiliária. A imobiliária já pede para dar uma limpeza. Geralmente é quando a imobiliária já pega a casa e já dá aquela montada geral. Já pintou, já está tudo. Você pega e faz o tour virtual no melhor dia do imóvel. Depois, se ficou lá fechado dois, três meses e pegou uma poeira, tem folha na frente. Não tem importância. O tour virtual está feito. A pessoa sabe que se chegar lá e a casa estiver suja, não tem problema. É questão de limpeza só. Ela sabe que a casa está bonita. Então, o tour virtual é uma grande vantagem. Porque a pessoa, ela toma o seu banho. Ela não perdeu o dia de trabalho. Ela não teve que esperar as férias chegar. Porque quem vai comprar, alugar uma casa, não vai no primeiro dia, pega e escolhe uma. Então, você vai numa imobiliária, duas, três. De repente, no dia seguinte você vai ver mais uma. Aí você ficou na dúvida se é ou não. Então, você acaba vendo mais imóveis. Você acaba perdendo uma semana. Você faz a proposta. De repente, não dá certo. Ou para quem está comprando imóvel, isso aqui pode ser uma missão de meses. Se você está com dinheiro curto e não quer simplesmente sair gastando de uma vez. Você vai esperar o momento adequado. Achar a casa certa. Você sabe que você vai ter que ir em muita imobiliária. Então, vai ser um processo longo. A partir do momento que você tem isso já tudo montado em turvirtual. Você chega do seu serviço, não perdeu o dia de trabalho, nada. Toma o seu banho, janta. Se quiser, dá uma descansadinha. Aí você pega um tablet, o celular. Você pode espelhar o celular, a televisão e ver numa tela enorme. Pode pôr no VR também. E aí, com isso, você consegue escolher. Não o que você vai comprar pela internet. Não é isso, mas você consegue ver 40 imóveis numa noite. E desses 40, você escolhe os dois, três melhores e vai lá de manhã e pronto. Você consegue separar tudo aquilo que você não quer e resolve numa manhã um negócio que poderia durar um mês. Quem sabe? Então, é muito vantajoso você ter o acervo completo da sua imobiliária já digitalizado. Ah, mas isso é caro. Calma lá. A gente vai chegar nesse ponto que você vai ver que não é caro. Pelo contrário, hein? Você vai querer fazer. É o seguinte. Vamos brincar um pouco aqui de emoção do bolso. Para você que está querendo fazer tour virtual e viver disso, né? Sei lá, vamos chamar o fotógrafo. Não existe a profissão ainda. Vamos chamar de fotógrafo. Você pode abrir um CNPJ de fotógrafo. Então, você vai fazer um tour virtual para as imobiliárias. Imagine que... Quanto você quer ganhar por mês? Imagine que a imobiliária... Quanto que ela gasta? Gastava, né? De jornal. Hoje ninguém mais anuncia em jornal. Vai anunciar onde? Na rede social. Gasta com Face, Instagram. Mas você pode ter o melhor anúncio possível. Imagine que você faça um contrato. Vamos devagar aqui um pouco. Um contrato maluco, hein? Maluco. R$500. Não dá nem meio salário mínimo. São R$500 por mês. E aí você vai falar para a imobiliária. Ó, todo dia eu vou fazer um imóvel para você. Pensa. Então, vamos supor. Na semana você vai fazer 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 5 imóveis. Combina com ela. Segunda-feira de manhã eu vou fazer os 5 imóveis. Você consegue fazer o 5. É meio apertado, mas faz. Por quê? Imobiliária. Mas era assim comigo. A imobiliária já separa uma pessoa para te acompanhar. Já separa as chaves. Você já combina até. Você nem vai na imobiliária. Você já vai direto para o primeiro imóvel. Enquanto você está fazendo as fotos, essa pessoa já vai para o segundo imóvel. Já abre a casa. Acende as luzes. Você fecha a casa e vai embora com a chave já para o segundo imóvel. Você consegue fazer isso. De tarde você consegue retratar e colocar essas fotos no site. Você consegue nesse pensamento colocar uma imobiliária por dia. Certo? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você consegue colocar 5 contratos desse. 5 contratos desse já te dá 2.500 por mês. Fixo. Isso que eu estou jogando lá embaixo. Olha, são 500 reais. Vamos fazer a conta aqui. 500 reais. Dias úteis. Vamos colocar 22? Vai ser por... Não, não pode ser isso. 500 reais dividido por 22 dias. Gente, dá 22 reais com um tour virtual completo. Não dá, né? Vamos aumentar isso aqui ou diminuir a quantidade. Vamos fazer o seguinte. Uma nova proposta é para a imobiliária. Essa é a matadora. A imobiliária, ela vai fazer um contrato com você anual. É um contrato de um ano. E vai te pagar por mês 300 reais. Você vai fazer 10 imóveis para ela. Então, você pode programar 3 por dia. No terceiro dia, 4. Que aí você pega e encerra o décimo imóvel. Você consegue fazer isso em 3 dias. Se você conseguir 10 contratos desses, você tem 3 mil por mês. Ainda vai sobrar tempo para correr atrás de outras coisas. Estamos falando de 3 mil fixos por mês. E a sua despesa vai ser a mínima. Você não tem aluguel. Você vai trabalhar em home office. Você não tem funcionário. O seu imposto é 1 MEI. É 60 reais por mês de DAS. Então, você consegue um bom retorno. Isso que nós estamos falando de contrato de 300 reais. Para fazer 10 imóveis. Eu nunca fiz um tour virtual por menos de 300 reais. É que eu não estou querendo assustar e falar que o contrato com a imobiliária é de 3 mil. Eu cansei de receber propostas de imobiliária de 200 reais, 150 reais por imóvel. E fazer uma média de meia dúzia por mês. Então, eu ia combinar com a imobiliária. Ela dá lá 1 mil, 1.200, 1.300. Em 2 dias eu faço dela e já vou para outra imobiliária. Se você tiver 10, 12 clientes nesse patamar, faz a conta. Milinho cada um, 10 clientes dá 10 mil. Ah! Isso é difícil conseguir. Não, não é. A parte de precificação. Nós vamos ainda ter um capítulo 20 que vai falar disso. Você vai entender mais ou menos como funciona. E vai perceber que você consegue ganhar um bom dinheiro fazendo tour virtual. A proposta é justamente essa. Ganhe dinheiro de verdade. Fazendo algo muito legal com foto 360. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa conversa. O que acontece com a Ausitur? O que eu percebi? Eu percebi que é uma ferramenta que está na internet. Por que eu percebi isso? Porque tinha gente que me ligava de Manaus. Tinha gente que me ligava em Porto Alegre. querendo saber de um imóvel, querendo saber se eu fazia cobertura de algum local. Então, fazenda no Mato Grosso, Goiás, querendo vender a fazenda. Que, inclusive, quem que fica saindo da sua casa para ir em uma fazenda, sei lá, 1.500, 3 mil quilômetros longe da sua casa, para comprar uma fazenda de 10 milhões. Você não vai ficar visitando toda a fazenda. Você vai acreditar no que? Foto? Foto de avião? Será que são profissionais adequados para fazer a melhor foto da sua fazenda? A quantidade de fazenda que quer esse tipo de ferramenta. E o preço não é R$300, tá? Então, não existe um mercado grande nesse sentido. Vamos lá. Então, o que que acontece? Eu comecei a perceber que o House Tour é uma ferramenta que já está na internet, que já estava atraindo o público de todos os lados. E eu não tenho como atender, tá? Eu não tenho como estar em Curitiba, estar em São Paulo, Rio de Janeiro, tenho que estar lá no Pará. Eu não consigo, em hipótese alguma. Eu tinha que colocar gente. Como que eu vou começar a colocar esses profissionais? Como que eu vou conseguir colocar um profissional comprometido? E foi aí que eu comecei a quebrar a cabeça. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me preparar para isso? Então, vocês que vão acompanhando esses vídeos, estão interessados com o Tour Virtual, vai acompanhando. Tem novidade chegando aí, tá? Então, por que que eu estou dividindo isso com vocês? Por que que eu já estou falando para vocês irem acompanhar? Alguma coisa vai acontecer, que se você quiser entrar no mercado, você às vezes se pergunta, nossa, mas como é que eu vou entrar? Eu não conheço nada, eu não sei de nada, eu não sei nem qual equipamento, eu não sei quanto custa, eu não sei precificar, eu não tenho ferramenta, eu não tenho site. Calma. De repente, a solução está mais fácil do que você imagina. E o que que eu te prometo? Não é que você simplesmente possa entrar no Tour Virtual e, ah, eu vou ficar rico. Não, eu não vou te prometer isso, mesmo porque muitos não vão, né? De repente, muita gente está em cidades que não tem mercado ainda para isso. Mas uma coisa eu posso te prometer, se você gosta de foto, você gosta de tecnologia, eu posso te prometer que você vai trabalhar num negócio muito legal, porque é gostoso demais fazer isso. No vídeo anterior, eu mostrei mais ou menos um pouco da rotina, né? Então, eu saio de manhã, vou às vezes muito de moto, vou tomar no meu vento, a gente não sai com chuva, né? Nenhum cliente vai falar, não, eu exijo que você venha aqui com chuva, vamos fazer fotos horríveis. Não, ninguém quer isso. Você liga para o cliente e fala, está chovendo. Ele fala, não, tudo bem, volte amanhã. Ele até prefere que você não vá. Então, ninguém vai te forçar a trabalhar com chuva. Quando você está na chuva, não tem jeito de ir para campo, você fica em casa, você adianta tratamento de imagem, edita vídeos, você faz captação de cliente, reunião, vai atrás de uma imobiliária nova. Você consegue otimizar o seu tempo, seja com um bom clima ou não. Então, por que eu estou te falando isso tudo? Porque eu estou te falando que eu vou, eu consigo te perguntar, que você vai ter uma qualidade de vida mais legal, tá? Você vai trabalhar com um negócio bem gostoso, uma rotina mais agradável, que você vai estar mais próximo, de repente, da sua família, no dia a dia, no cotidiano, você não vai estar preso num serviço que você tem que ficar tempos inteiros no trânsito para chegar lá, para, de repente, você ter chefe, é um grau de hierarquia, sempre tem aquelas cobrinhas querendo o seu cargo, você sempre tem que ter briga com concorrência interna dentro do próprio escritório, da própria empresa. Para que viver desse jeito? É tão melhor você ser dono do seu negócio, um negócio lucrativo, que você ainda consiga fazer de uma maneira gostosa, né? E ainda vai contar com um grupo de profissionais que não são seu concorrente, vocês estão em outras cidades, que vão trocar esse interesse, né? No nosso grupo, a gente troca interesse, a gente troca experiências. Ah, isso aconteceu comigo hoje. Ah, cuidado, se for fazer assim, não faz assado. Então, muita coisa a gente consegue conversando, aprender e superar e crescer com isso. Então, o que eu consigo te prometer é que se você entrar no tour virtual, você pode ter um dia a dia bem interessante, bem gostoso e, de repente, lucrativo, tá? Quando eu falo lucrativo, existe um conceito diferente para as pessoas. O que é lucrativo? É complicado essa palavra. 10 reais ou 1 milhão? Tem um filme muito interessante sobre o preço do amanhã, que não existe moeda, dinheiro. A moeda deles é o tempo. Então, o cara, ele só tem dois dias de vida. O que ele vai fazer? Correr atrás de mais dinheiro? Ele tá sempre trabalhando para ter mais seis horas de vida? Ele tá sempre naquela. e aí você começa, se você assistir esse vídeo, você conhece o vídeo que eu tô falando, você vai perceber que o conceito de lucro, de ganhar bem, é condicionado a esse tipo de situação. quanto que você tá capaz de doar da sua vida para aquele projeto, para aquele orçamento? Então, quando eu digo que você vai ganhar bem, você vai ganhar bem porque você tem qualidade de vida, você vai estar mais próximo da sua família, você vai ter mais tempo para o seu esporte, o seu lazer, a sua academia, e de repente até um pouco mais de dinheiro sim, tá? Porque, enquanto não tiver pulverizado e você puder usufruir desse mercado que está nascendo e não tem profissional ainda para isso, você vai ganhar um bom dinheiro. Não tenha dúvida disso. Bom, no vídeo passado, eu já mostrei para vocês alguns exemplos, né? de alguns cases que eu tenho aí de concessionária, lojas, grandes lojas, hospital, universidade, shopping. Então, ali você já dá para ter uma noção de que, pensa, se eu cobrasse aí 20 reais por foto, você vai fazer um projeto de 1.300 fotos, quanto que não dá? Você já começa a ver que a precificação é interessante para esse mercado. Só que é o seguinte, quantas vezes nesse mercado você já ouviu falar que alguém estaria disposto a te ajudar ou te ensinar? Até tem um ou outro curso por aí, mas é aquele curso seguinte, ele vai te ensinar a pegar a câmera, apertar o botão e fazer a foto e de repente até jogar um desses sites prontos aí que te ensina a fazer um tour virtual e fica por isso mesmo, você não consegue vender esse anúncio, você não consegue trabalhar, entregar isso para o meu imobiliário, é um pouco mais delicado, mais complicado, mais difícil. Então, quantas vezes você tem a oportunidade de ter um site totalmente montado à sua disposição, que não está interessado em te cobrar nenhum tipo de mensalidade, nem comissão do seu trabalho, não quer nem ganhar sobre aquilo que você vender, você pode colocar lá 200 imóveis anunciados e nenhum centavo será cobrado de você. Quantas vezes uma oportunidade dessa acontece? pensa bem. Você até pode, né, pensar assim, ah, eu tenho algum site que faz o tour virtual ou eu tenho a câmera, ou eu posso comprar a câmera que eu achar melhor, eu vou aprender sozinho, eu posso comprar esse software, eu fiz isso, eu fiz, você também pode. Só que eu levei uns 3 anos para começar a ganhar dinheiro, e ir sozinho. Quando a gente está junto é mais rápido, quando tem alguém te ensinando qual botão apertar é muito mais rápido. Então, de repente, funciona você estar dentro de uma coletividade que é para somar. Por que é para somar? Porque cada um está no local, né, essa coletividade não é de concorrência no seu próprio mercado, ninguém vai concorrer com seus clientes. Pelo contrário, a pessoa pode falar, olha, eu estou de tal cidade, me pedindo da cidade que é sua. o cara passa, de repente, se ele pedir uma comissão, alguma coisa, é problema de quem estiver negociando isso aí, não é nada com o site, não é nada comigo, mas fica a dica de que você pode render com isso. Inclusive, se você estiver assistindo, só para que a gente tenha uma noção melhor, não só eu, mas você também com os outros que estiverem assistindo, deixa aqui no comentário de onde que você é. Só para a gente ter uma noção, só, ó, eu vou soltar aqui um desafio. Eu duvido que vai ter uma rotina aqui nos comentários dizendo que, ah, eu sou de tal cidade, vem um outro e fala, eu também sou. Eu duvido que vai ter três pessoas da mesma cidade, para que você compreenda aqui o que eu estou falando, que a coletividade não é uma concorrência. Essa coletividade é um grupo que se fortalece, tá? Então, para você entender um pouquinho mais esse mercado de tour virtual, eu vou também citar um pouco da parte da imobiliária, tá? A imobiliária também tem essa necessidade de trabalhar o mais enxuto possível, né? Hoje ninguém está nadando no dinheiro, então a imobiliária não pode colocar cinco corretores. Exemplo, tá? Às vezes a imobiliária é grande, estou só citando um exemplo. Por quê? Porque dependendo da quantidade de imóvel que ela tem, se cada corretor vender um, naquele período X, nenhum deles vai ficar satisfeito, porque nenhum deles ganhou o suficiente, eles vão acabar saindo e vão trabalhar de forma triste, insatisfeita e tal. Então, o que é melhor? A imobiliária é ter menos corretor para que quando tem a venda, ele se sinta mais agradado, mais valorizado e satisfeito. Com isso, com menos corretor, ele vai ter que trabalhar mais. E quando ele trabalha mais, ele vai trabalhar cansado. Quando chega o cliente pronto para uma compra, ele já está, de repente, estressado. Ele já não está mais com aquela energia para fazer a venda de um imóvel. Então, a imobiliária também, tendo essa possibilidade, a partir do momento que o cliente entra em contato com a imobiliária, fala, eu estou procurando um imóvel, mais ou menos no valor aí, sei lá, 800 mil, o que você teria, o corretor já separa e passa lá 10 links para ele. Ele fala, olha, dá uma olhada nesses imóveis. O cliente vai olhar, olha, esses dois aqui me interessam. Aí o corretor vai lá e vai ver só aqueles dois. Então, para a imobiliária é muito interessante esse tipo de serviço. E, vamos supor que na cidade imobiliária ou ela mesmo, fala assim, não, eu quero eu mesmo produzir. eu quero aprender a fazer esse tour virtual e eu quero eu mesmo colocar uma pessoa aqui da imobiliária para fazer as fotos e subir para o site no formato. É possível? É possível. E nessa velocidade de captar as imagens e lançar no site e montar o tour virtual, é possível que a imobiliária em menos de dois meses consiga colocar todo o acervo dela em tour virtual. vai ter um anúncio completo no House Tour com foto, vídeo, descritivo, tour virtual, se quiser vídeo, pode estar total sem custo por anúncio. Não tem custo isso aqui. É uma uma obrigação minha de oferecer e é realmente a ideia. Por quê? Porque eu quero que o House Tour realmente cresça, tá? Eu quero ver quantidade lá dentro com qualidade. De tempos em tempos eu abro uma turma de qualificação e treinamento desses profissionais. Então, fique atento, tá? Você que está interessado nesse mercado ou você está interessado, de repente, para ter o tour virtual na sua imobiliária, você quer treinar alguém, fique atento que de tempos em tempos eu coloco no link aqui embaixo na descrição vai ter o link para entrar em contato, pedir o cadastro e participar desses treinamentos, então acompanhe. Se não tiver nenhum link agora porque não tem nenhuma turma aberta e fique um pouco esperto porque quando abre essa turma é rápido que acaba porque eu faço turmas pequenas. Bom, sobre esse posicionamento do mercado e como que surgiu o House Tour e como que surgiu essa necessidade eu acredito que vocês já entenderam e aí vocês já estão naquele ponto de querer saber o seguinte tá, mas quanto custa para entrar nesse mercado e quanto que eu ganho. Vamos fazer o seguinte, vamos para o próximo vídeo, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a parte de equipamento, custo de investimento e o que é necessário para estar nesse mercado, tá bom? Se você gostou até aqui, te vejo no próximo vídeo. Beijo! tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.